É muito amor, é linda! Para! É sorriso, papai! Ai, amor! Fossogrupo, fossogrupo, tá bom! Eu fui pro baileiro, tava carentes, precisando de um amor Chegando lá, eu vi você e foi lida no calor Nesse clima quente, eu te abracei e foi subido no vapor Ai, que delícia, fazendo assim Vai descendo devagar, não precisa Seu sentado vai virar Eu revolto gostoso, esse é meu jeito de amar Vai descendo devagar, não precisa Seu sentado vai virar Eu revolto gostoso, esse é meu jeito de amar Eu fui pro baileiro, tava carentes, precisando de um amor Eu fui pro baileiro, tô carentes, precisando de um amor Eu vou pro baileiro, tá bom! Chegando lá, eu vi você e foi lida no calor Nesse clima quente, eu te abracei e foi subido no vapor Ai, que delícia, fazendo assim Vai descendo devagar, não precisa Seu sentado vai virar Ai, que delícia, fazendo assim Vai descendo devagar, não precisa Seu sentado vai virar Eu revolto gostoso, esse é meu jeito de amar E com você Com você Com você Com você Vai descendo devagar Seu sentado vai virar Com você Com você Com você Com você Com você Com você Com você